Hoje no Dedê Gourmet tem receita delícia que é... Oi gente, hoje tem receita facinho aqui no canal, então vamos para a receita. Os ingredientes são bem fáceis, então bora para as quantidades. Para essa receita a gente vai usar duas xícaras de polvilho azedo. A receita original é meia xícara de óleo, mas eu coloco um pouco menos. Meia xícara de leite e mais ou menos uma meia xícara de água fervente. Depois eu vou mostrar para vocês o ponto certinho. Um ovo e uma colher de sal, é só isso. Então vamos lá para a forma de preparo. A gente vai misturar o leite, temperatura ambiente, não precisa estar quente, nada. O óleo. Toma cuidado para não colocar muito dos líquidos, senão essa massa vai ficar mole. Controla bem certinho as quantidades, de repente até é legal colocar um pouquinho menos, como eu faço com o óleo. O ovo, o sal. E agora a gente vai só misturar rapidinho, bem prático, não tem nenhum mistério. E o próximo passo é a gente incluir o polvilho azedo. Uma pergunta que eu tenho certeza que vai surgir, pode ser o polvilho doce? Gente, eu já fiz, não fica igual. Então eu aconselho você a usar o polvilho azedo, que vai ficar bem parecidinho aí com a minha da foto, igual ou até melhor. Agora que a gente misturou o polvilho, fica uma espécie assim de uma farofinha úmida. Agora essa parte é bem importante, que é quando a gente começa a acrescentar a água fervente. E tem que tomar bastante cuidado, porque aqui, que já aconteceu comigo e várias pessoas que fizeram essa receita, deu errado, ficou muito mole. Tem que tomar cuidado de não colocar água demais. Vocês podem ver que eu não coloquei toda a água. E tem uma dica aqui legal, se você ver que por acaso você errou, ficou muito mole a massa, pode colocar mais um pouco de polvilho, não tem problema, vai dar certo. E agora eu vou colocar aqui, em colheradas mesmo, numa forma antiaderente, se a sua forma não for antiaderente, é legal untar, só pra garantir, né? E, gente, aqui eu tava com super pressa, nem arrumei tão bonitinho, mesmo assim ela ficou bem bonita no final. Vocês já vão ver o resultado. Depois de colocar assim na forma, eu já tava com o forno pré-aquecido 200 graus, e levei ela pra assar por uns 25 minutos, mais ou menos. Fica ligadinho aí no seu forno, se ele é mais forte, mais fraco. O ponto é ela ficar assim, douradinha. Se for um forno elétrico, liga o dourador que dá essa casquinha especial. Obrigada por assistir, um grande beijo e até o meu próximo vídeo. Obrigada por assistir, um grande beijo e até o meu próximo vídeo.